Os fãs de RPG vão amar esses lançamentos do Avatar Studios. Avatar Generations é um RPG mobile com combates por turnos. A história acompanha Aang, Katara, Sokka, Toffee e Zuko numa viagem para cumprir o destino do Aang, enquanto expandem as outras histórias dos mestres de todos os elementos do passado e do futuro. Em breve, eles planejam soltar algumas atualizações que vão explorar outros personagens como Korra, Roku e Kiyoshi. O Patrick Naud, chefe da divisão mobile da Square Enix Montreal, disse que mal pode esperar para que os jogadores apreciem o RPG. Esse jogo representa um investimento contínuo da Square Enix London Mobile na publicação de títulos gratuitos de alta qualidade baseados em propriedades icônicas. Por ora, o jogo está disponível no Canadá, Dinamarca, África do Sul e Suécia e foi lançado para Android e iOS, sem previsão ainda de chegar aqui no Brasil. Já para quem não curte tantos jogos mobile, Quest of Balance será lançado para Playstation 4 e 5, Xbox One, S, X Series, Nintendo Switch e PC no dia 8 de novembro. O contexto histórico do jogo é que após o final da série, os membros da Ordem da Lotus Branca se reuniram para um jogo de paixão e começaram a contar velhas histórias de guerra uns aos outros. Eles contam os eventos do fim da Guerra dos 100 Anos, com o Paco cobrindo o livro da água, o Bume cobrindo o livro da terra e o Airo cobrindo o livro do fogo. A jogabilidade conta com os acontecimentos da série, mas também com histórias alternativas diferentes do que aconteceu, tipo um e-se, com histórias sérias e outras engraçadas. E aí, bora jogar? E aí, bora jogar? Tchau.